Primeiro ministro Tauru Matanrua Kusubomatico e Fis Trujillo força defesa de Timor-Reste acebitando a valer no princípio Fisculentino o nele Primeiro ministro Tauru Matanrua Kusubomatico sons 97 anos e sessão em semente comemoração o comemoramento dar o acesso ao nosso faminto que quando auição se comemora terça-feira ao rapp協ador o agosto é Hmm Ex-guerileiro, um ator, Valentim Cira Ulook, naquilo com generosidade, competição, respeito ao mal, disciplina, sacrifício no espírito do serviço, o ramo do. O governo Nenar Antônio Matarua compromete. Se o esforço com todo o futebol de Samba, ex-valentim Cira, neve tudo agora se dá o que está na atenção no curso de Estado. Cira Lilio, tenho um jovem Cira, e a tropa, FDTL, Cira Belbanatina, para intuir valores no princípio, Cira Belbanatina, para intuir valores no princípio, Cira Belbanatina, orienta, falem-te de Maurício e Tempo Leubanatina. Generosidade, compaixão, respeito, serviço a mútuo, disciplina, espírito de sacrifício, bondade, pode ser um serenho. Cira Belbanatina, para intuir valores no princípio, que sim, o salão, poderiam valenar o que está na atenção no princípio ? Ainda não é trivial, eu tenho um serenho e turco, mas sim, os moradores sim, os moradores nãousão. Mas, temos que o salão do nosso trabalho. A celebração e comemoração de Laurent Valentil Badalachatnolo Ressonchat e a Laurent Rono no final de agosto de Tinané, se aglou e a quartel Zeta Alfa Tujada Dilek, se preside direita com o seu presidente da República, Francisco Guterres Loulon. Reportagem TVA.